A relação do povo Paité com a castanha se iniciou há muito tempo já. Antes dessa parceria, simplesmente ir na floresta, coletar castanha e vender para o atravessador. Essa parceria nos trouxe que existe manejo diferenciado para que o nosso produto seja de qualidade. É um benefício ter esse selo de castanha, do selo FSC, é uma conquista muito grande para nós. O povo indígena tem uma capacidade sim de ter uma produção de qualidade. A relação do Paité com a floresta é muito grande. Queremos que as pessoas, sociedade não indígena, tenham esse entendimento que nós estamos fazendo a nossa parte e queremos que eles também fazem a sua parte para a humanidade toda.